Nesse vídeo você vai conhecer o smartphone que tem a décima melhor bateria do mundo Ficou interessado? Vem comigo! Fala pessoal, seja muito bem-vindo, esse é um canal voltado à tecnologia E é muito bom ter você por aqui Imagina você assistindo 5 horas de filmes direto no seu smartphone Sem parar, ou filmes ou séries, direto ali ligado E aí quando você vai pegar o seu smartphone pra ver a porcentagem que está a bateria Você olha assim, ainda está com 80% de bateria Existe esse smartphone? Sim, existe esse aparelho, é sobre ele que nós vamos falar hoje Então já aproveita e já se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade aí no mundo da tecnologia Esse smartphone é o Ico Power U30 Que é um smartphone sensacional que vem com 128GB de armazenamento interno E você vai salvar e rever os seus épicos e melhores momentos nesses 128GB E se você não estiver satisfeito, você ainda pode colocar um cartão de armazenamento interno de 256GB Pra você guardar aí os seus arquivos mais importantes E além disso, esse smartphone ainda vem com 4GB de memória RAM Junto com um processador Octa-Core Capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo Abra abrindo Facebook, Instagram, Whatsapp De modo geral, várias redes sociais ao mesmo tempo Sem nenhum tipo de travamento Ou seja, é um aparelho assim excepcional Além do mais, esse smartphone ainda vem com a tecnologia Hyper Que é ideal aí pra você jogar aí na mais alta qualidade possível Bem, agora falando sobre sistema operacional Esse smartphone vem com Android 11 Ideal pra você conectar vários dispositivos aí inteligentes Além de ter uma alta privacidade Principalmente pra você ter uma privacidade aí nas suas redes sociais E no quesito de segurança Esse smartphone vem com a opção de desbloqueio por digital Ou seja, com apenas um simples toque Simplesmente você tem acesso aí total ao seu smartphone E se você quiser levar o nível aí de segurança para um outro nível Você pode ter certeza que esse smartphone também vem com a opção de desbloqueio facial E junto com tudo isso, esse smartphone vem com a tela de 6,8 polegadas e resolução HD Isso significa que você vai conseguir ver os seus jogos, as suas redes sociais Com muito mais nitidez e as cores muito mais vibrantes E um detalhe extremamente importante Que é praticamente sem bordas aí a tela desse smartphone Dando mais opção aí de você ver o seu conteúdo com muito mais qualidade Agora falando sobre as câmeras desse smartphone Ele vem com três câmeras na parte traseira Que é um algo assim fenomenal Inclusive a primeira câmera vem com gerenciamento automático E automaticamente ela vai reconhecer a cena Se vai ser de paisagem, de natureza, de modo geral Auxiliando aí você a tirar praticamente aquela foto perfeita E a segunda câmera desse aparelho é de 2 megapixels Que trabalha conjunto aí diretamente com a terceira Que vem com 13 megapixels Que vai garantir aí fotos excepcionais Com esse conjunto de câmeras você vai conseguir garantir altos cliques aí Agora falando sobre um item que é fundamental em qualquer smartphone Que é a bateria Engenheiros renomados testaram a potência da bateria desse smartphone Tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos E os resultados foram excepcionais Já aproveita e já deixa um like aí que essa dica é fundamental Esse smartphone vem com 6 mil amperes de bateria Que é bateria pra caramba Além do mais essa bateria desse aparelho Vem com a tecnologia inteligente Que é a tecnologia IA Com apenas uma única carga Esse smartphone consegue atingir aí Mais de 4 dias direto longe da tomada Que é um algo assim excepcional E é com a ajuda dessa tecnologia Que você consegue aí assistir 5 horas de filme E nem interrupção E o seu aparelho só descarrega 20% Que é um algo assim excepcional Esse aparelho é fantástico Então se você gostou desse vídeo Provavelmente você vai gostar dos outros Eu vou deixar uma playlist É só você clicar e assistir E adquirir todas as informações Sobre o mundo da tecnologia